Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CpliP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Arrancou há um mês as obras onde vai ser construído o novo porto de Tíbar nos aredores de Dili. O arranque das obras do novo porto de Tíbar constituirá o novo terminal, que vai ser o futuro centro nevrálgico da entrada e saída de mercadorias em Timor-Leste. Até agora, as equipas de drenagem já conquistaram mais de 7,5 hectares da Baía de Tíbar. O projeto admite aumentar até aos 27 hectares. Localizado a cerca de 10 quilômetros a oeste de Dili, na Baía de Tíbar, o projeto conta com a participação da International Finance Corporation do Grupo do Banco Mundial. A primeira fase do projeto está avaliada em 278,3 milhões de dólares. O governo timorense financia com cerca de 130 milhões de dólares e o parceiro privado com 149 milhões. Na segunda fase de exploração, a empresa Boloré prevê investir cerca de 211 milhões de dólares em receitas de atividade portuária. Para a construção do projeto, a empresa contratou a China, Herbor. O governo timorense é representado por uma unidade de gestão de projeto de quatro ministérios. Envolvidas está ainda o consórcio luso-brasileiro das empresas de engenharia EGT e FASE e a australiana Walspersons. O diplomata timorense José Ramos Horta considera que o projeto Tassimani criará postos de trabalho aos bolseiros que estudam atualmente no estrangeiro. Quando os jovens bolseiros timorenses regressam ao país após concluírem os seus estudos no estrangeiro, a esmagadora maioria não encontra trabalho. Durante a sua visita ao Fundo de Desenvolvimento Capital Humano, FDCH, em Caicolidili, o laureado Nobel da Paz disse que o projeto Tassimani criará empregos aos bolseiros que estão atualmente a estudar no estrangeiro. A maioria dos estudantes bolseiros timorenses frequenta cursos nas áreas técnicas. O Estado timorense, o governo, por iniciativa, visão do então Primeiro-Ministro Xanano Guilmão, lançou o Fundo para a Capacitação de Recursos Humanos. Foi uma decisão estratégica que eu considero extremamente importante para o Timor-Leste poder cumprir com a sua própria agenda de desenvolvimento. A execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional, que também foi visão e obra de Mão Bolsonaro e Guilmão, não pode ser realizado na sua plenitude, na total dimensão, sem que haja recursos técnicos timorenses. E daí eu saudei e acompanhei este processo. A sua pergunta, compreendo, o seu diretor também me explicou que os que regressaram, fizeram o curso, muitos, a maioria, estão colocados. Outros, há um grupo, por exemplo, estão aqui na sala, estão à espera de colocação no Parlamento Nacional. Acredito, pessoalmente, que com o desenvolvimento do projeto Tassimana, com este grande projeto de infraestruturas, que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos, o Timor-Leste vai ter full employment. Sobretudo, aqueles que têm cursos técnico-profissionais, e que também o Fundo para o Sistema Humano contemplou, Cefope está a fazer o mesmo, e aqueles que fizeram bachelato, licenciatura, mestrado, na área técnico-profissional. Mais difícil colocar os que estudaram Filosofia, estudaram Ciências Políticas, talvez vão dar aulas outra vez, porque quem faz um curso de Filosofia, o único destino seu é uma universidade, ou escrever livros sobre Filosofia. Não quero minimizar nenhum Filosofia, porque há timorenses altamente estudiosos nessa área, que também é preciso. Mas todos os que fizeram cursos técnico-profissionais, certificados, diplomas, bachelato, mestrado, na área técnico-profissional, eu tenho a certeza, vão encontrar emprego neste país, sobretudo nos próximos anos. Já o secretário-executivo do Fundo de Desenvolvimento Capital Humano, Ismênio Martins, referiu que entre 2011 e maio deste ano, o fundo financiou cerca de 5.100 bolseiros. A maior parte dos 70% foram graduados e muitas delas regressaram para Timor e, segundo os nossos dados, que foram publicados, que dentro desses números, por volta de 3.417, que foram graduados, 85%, a maior parte foram colocados nas instituições públicas, como a maior parte do Ministério da Saúde, que no total de mais de mil bolseiros que foram integrados no sistema do serviço da saúde e outros, a maior parte também na administração pública. Por isso que os dados mostram-se que, dentro dos números que foram graduados, já quase 85% que foram empregados. Neste ano estamos num processo de avaliar o programa do bolso de estudo e, talvez, no próximo mês, no mês de junho, já podemos saber quais são as áreas prioritárias e também as universidades que os nossos candidatos bolseiros irão a estudar. Os que antes? Os anos, sim, temos por volta de 226 universidades, de 24 países, no país asiático, na Ásia, em Europa, em Pacíficos e em Pacíficos, Austrália. Quase todos os continentes temos os nossos bolseiros, incluindo os Estados Unidos da América. O governo prevê que o projeto Tassimane, ligado ao setor petrolífero na costa sul do país, poderá criar até 10 mil postos de trabalho direitos e 50 mil empregos indiretos. O ministro da Administração Interna de Portugal admitiu a realização de ajustes de direitos para assegurar os meios aéreos de combate a incêndios rurais. Ao contrário do que acontecia no passado, o ano passado e este ano passamos a ter meios aéreos permanentemente à disposição do combate aos incêndios rurais. Nós temos este ano mais meios aéreos do que nesta altura, do que alguma vez aconteceu. Quais são os motivos para que os meios aéreos não estejam no terreno? Há atrasos no lançamento dos concursos? Nós temos mais meios aéreos do que alguma vez existiu e, certamente, teremos a capacidade de que, como o ano passado aconteceu, de face a qualquer indicação de risco acrescido, disponibilizarmos os mecanismos que permitam, com caráter de flexibilidade, a adequação do dispositivo. Fizemos o ano passado, fizemos, estou à vontade para o dizer, fizemos num quadro de necessidade oito ajustes diretos que garantiram que tivessem, já o ano passado, a resposta dessa área. Em Portugal, a reduzida participação de mulheres nas áreas das novas tecnologias representa um déficit grave que é preciso combater. Segundo a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, esta situação traz impacto ao nível dos salários. Engenheiras por um dia é um projeto que pretende combater a pouca adesão de raparigas e mulheres a áreas da engenharia e da tecnologia. A segunda edição desta iniciativa encerrou esta quinta-feira em Lisboa e pretendeu prevenir e combater a segregação das profissões em razão do sexo e promover estas áreas do conhecimento junto das alunas do terceiro ciclo dos ensinos básico e secundário. Obviamente, qualquer um pode ser o que quer, porque eu acho que nós devemos seguir os nossos sonhos e não interessa o nosso género. Eu não penso em nada relacionado com engenharias, mas não se sabe, ainda não sei mesmo o que é que se tem de seguir. Não me identifico, não é algo que eu me vejo a fazer no futuro. É uma profissão de mulher, mas não é uma coisa que eu me vejo a fazer no futuro. Porquê? Não sei, eu acho que é muito giro fazer num dia, experimentar, mas não sei se me veria a fazer isso. Nós fazemos parte do grupo de divulgação do Instituto Superior Técnico do Campo de Tacos de Parque e fazemos uma semana de robótica dos 9 aos 16 anos em que fazemos várias atividades. Esta atividade de saladura é um dos dias. Não faz sentido e por acaso tenho reparado na minha faculdade que cada vez isso é menos verdade, cada vez mais raparigas entram em engenharia e espero que seja talvez por alguns destes eventos que haja mais divulgação sobre estas áreas e que as raparigas saibam que podem escolher o que querem. O que interessa é o que elas gostam, não interessa os estereotipos. E acha que são profissões com futuro? Sim, exatamente. Eu ainda não acabei o curso e já tenho entrevistas de empregos. Eu penso que ainda estamos a falar de setores que são maioritariamente masculinos, mas que cada vez mais vemos um crescimento do lado feminino também. E nós aqui estamos a demonstrar que é fácil programar e é fácil fazer uma aplicação para telemóvel. Todos conseguem fazer a mesma coisa. Aqui a diferença é que os rapazes vêm com uma apetência maior, as raparigas têm algum receio. Para a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, a reduzida participação de mulheres nas áreas das engenharias e das novas tecnologias é um déficit grave que é preciso combater. Esta iniciativa, no fundo que se inscreve no projeto Engenheiras por um Dia, é fundamental para combatermos a ideia e a prática, no fundo, de segregação das profissões. E sabemos que a segregação das profissões, nomeadamente a reduzida participação das mulheres e das raparigas na área das engenharias e das tecnologias é um déficit grave que temos de combater, da mesma forma que temos de combater a ideia global que existe e que afasta homens de escolherem, rapazes de escolherem áreas que consideram femininas e que a sociedade considera femininas e mulheres de escolherem áreas como estas nas engenharias e nas tecnologias. E nós, em Portugal, temos tido uma redução entre, por exemplo, 1999 e 2017, verificou-se uma redução na percentagem de raparigas, mulheres, diplomadas nestas áreas das tecnologias de informação e da comunicação, que são hoje em dia, como sabemos, grandes áreas decisivas para o nosso futuro coletivo e também áreas fundamentais de empregabilidade. No pavilhão do Casal Vistoso estiveram 11 universidades de todo o país, 27 escolas do básico e secundário, 25 empresas, a ordem dos engenheiros e centros de robótica e tecnológicos. O ministro de Economia e Planeamento de Angola, Pedro Fonseca, assumiu que a situação econômica do país é de crise. Afirma ainda que a mitigação da elevada taxa de desemprego não se fará a curto prazo. Segundo o governante, a situação macroeconômica de Angola condiciona a tomada de medidas por abalar o esforço de reequilíbrio de fatores financeiros e monetários. Angola enfrenta desde finais de 2014 uma crise econômica e financeira por causa da queda do preço do petróleo no mercado internacional. A situação de crise já assumida pelas autoridades angolanas também contribui para a falta de emprego. Reconverter uma economia, um setor de atividade, um processo de produção, uma determinada tecnologia exige primeiro que tudo tenha. Os processos de reconversão não acontecem da noite para o dia. Também, a reconversão tem de ser e tem de ter uma estratégia e uma filosofia e, eventualmente, partir do princípio de que os modelos de política económica em execução nessa economia não são os mais convenientes nem os mais ajustados à transformação da realidade. Evidentemente que as iniciativas da classe empresarial nacional, tendentes a estabelecer diálogos ao governo, na sequência dos vários e diferentes encontros promovidos pelas instituições públicas desta governação, a quando a divulgação do plano de movimento nacional, do programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição de importações, o designado PRODESE, durante os quais muitas opiniões de relevo foram colhidas, são sempre, em qualquer altura e não importa onde, muito bem-vindas. Na verdade, a situação económica do país é de crise. Não tendo o governo receio em o afirmar, pois é no reconhecimento dos problemas que se podem encontrar as melhores soluções. Não se deve perder de vista que a situação macroeconómica do país é uma condicionante forte da tomada de medidas que possam avalar os esforços de reequilibragem dos mais importantes agregados macroeconómicos, financeiros e monetários. Também são conhecidas as arbitragens a respeitar no relacionamento entre as variáveis monetárias e as variáveis da economia real do sistema económico nacional, assim como a desarticulação temporal entre o curto e o médio prazo pode influenciar a natureza das políticas económicas. O nosso país apresenta uma elevada taxa de desemprego, como demonstram os dados recentemente apurados no Inquérito de Desemprego de Angola, designado em DREA, recentemente apresentado pelo INED. A solução, talvez melhor dito, mitigação, não é de curto prazo. O fórum, organizado pela Associação Industrial de Angola, teve como objetivo tomar medidas efetivas para a diversificação da economia. Além disso, foi proposto ações concretas para a melhoria do quadro macroeconômico de Angola. A ministra do Mar, Ana Vitorino, disse que Portugal tem uma aposta clara no mar, com políticas que promovem a simplificação de toda a atividade econômica. No entanto, destacou que são necessárias soluções globais. Para Ana Vitorino, é necessário colocar a ciência e conhecimento ao serviço de todo o planeta numa verdadeira aposta global. A ministra defende a criação de uma parceria a nível mundial, apostar nos setores público e privado na ciência e indústria. O próximo grande desafio será, com certeza, assumirmos o papel que todos nós e o Oceano têm no combate às alterações climáticas. Não podemos ficar fora, fora de toda esta problemática. Não podemos pensar que se limparmos o nosso quintal o mundo fica melhor. Não, nós temos que, para além de limpar o nosso quintal, temos que ajudar a limpar o quintal dos outros e, principalmente, partilhando soluções. Nós temos que pôr a ciência, temos que pôr o conhecimento ao serviço de todo o planeta. Tem que ser uma aposta global. Nós temos que ter consciência que, efetivamente, não existem problemas nacionais e, portanto, também existem problemas globais e que, para problemas globais, nós temos que ter soluções globais. O primeiro-ministro português António Costa garantiu que, em 2019, o Estado voltará a adquirir arte contemporânea. Esta aposta visa enriquecer o seu acervo para promover a cultura no país. O chefe do governo falava na sessão de inauguração da Arco Lisboa na Corduaria Nacional em Lisboa. O primeiro-ministro indicou que os Ministérios da Cultura e das Finanças designaram o primeiro júri para a aquisição das peças. A arte contemporânea é, seguramente, uma das formas mais importantes de expressão cultural e de expressão da liberdade criativa de cada dia. É, por isso, muito relevante que possamos todos empenharmos na projeção e a dar visibilidade à arte contemporânea. E, depois do município de Lisboa ter tomado a iniciativa de constituir um fundo de aquisição de obras de arte contemporânea, o governo não podia deixar que este encargo, que é uma responsabilidade e um dever dos poderes públicos de fomentar a criação contemporânea, pudesse ficar confiada exclusivamente ao município de Lisboa. E, por isso, avançámos também com a constituição de um fundo, que, naturalmente, deve ser um pouco maior que o do município de Lisboa, o que é muito difícil, porque não temos taxas turísticas para nos financiarmos, mas que arrancou pela primeira vez este ano e em que a boa notícia é que, esta semana, a Sra. Ministra da Cultura e o Sr. Ministro das Finanças designaram o primeiro júri de aquisição das primeiras peças e, em 2019, vai ser mesmo o primeiro ano onde o Estado vai voltar a ter uma função ativa a cumprir algo que é muito importante. continuar a adquirir a arte que se vai produzindo no dia-a-dia, de forma a ir enriquecendo o seu acervo, de forma a que esse acervo possa ter uma gestão descentralizada em todo o país e de forma a que, cada vez mais, o acesso à arte contemporânea seja mais descentralizada, mais democratizada e mais acessível a todas e a todos os cidadãos. A Ministra da Saúde de Portugal destacou o trabalho do Projeto Social e Cultura Manicómio durante a sua visita. Enalteceu ainda o projeto por permitir a aproximação com o público de artistas com doenças mentais. Dentro destas paredes, o estigma da doença mental não existe. Neste espaço, localizado no Beato, em Lisboa, existe agora um projeto social e cultural chamado Manicómio. Fundado pela Associação P28, este é o primeiro espaço de criação de arte bruta em Portugal que permite a aproximação com o público de artistas com doenças mentais. Aqui, este espaço, é importante que houvesse esta formação com outras pessoas. Isto quer dizer o quê? Que o espaço não fosse apenas exclusivo do Manicómio, mas que houvesse outras pessoas a trabalhar no espaço para a diluição cada vez mais do estigma da doença mental. E como vocês veem, aqui ninguém aponta onde anda ninguém. Neste momento temos aqui 10 artistas. Estes artistas trabalham o dia todo com o seu próprio horário. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que não há os horários institucionais, que é das 9h ao meio-dia, às 11h vão beber um café. Estes artistas têm a bolsa de estudo, que permite uma dignidade financeira que é importante, refeições e transporte pago, além de todo o apoio médio que precisam, caso precisem. Não é no local, porque também seria desestigmatizante um bocadinho, temos aqui os técnicos de saúde prontos a intervir, mas quando algum deles precisa de um apoio de um psiquiatra ou psicólogo, a falar connosco e nós temos nos consultórios as pessoas à espera deles, com certeza, sem lista de espera e de uma forma rápida e eficaz. Além das próprias criações, os artistas também trabalham com empresas e até já existem planos para o futuro, como o lançamento de uma revista ou de um podcast de rádio. Faz uma grande a minha psiquiatra antiga, chamada Madalena. Então porquê? Porque ela fumava um cigarro e fazia assim. Quando ela fumava um cigarro, ela sorria em mim. Sorria em ti? Sim. E a Amazón não me dizia inspector. Mas dizia que... Ela só fazia assim. Só fazia assim. Numa visita ao espaço, a Ministra da Saúde não poupou elogios ao trabalho aqui desenvolvido. Fiquei absolutamente encantada. Valeu a pena conhecer aquilo que duas pessoas, o Zé e o Sandro, porque é assim que se apresentam, e a sua força de vontade e a sua capacidade criativa e a sua arte, conseguiram fazer neste espaço e conseguiram devolver a pessoas que, algumas delas, vivem com doença mental. O que foi mais interessante foi conversar com os artistas, e concretamente com aqueles que vivem com doença mental e que têm uma capacidade artística muito interessante, e a forma como trabalham e aquilo que exprimem nos seus trabalhos, em termos das suas emoções, das suas preocupações, das vozes que os inquietam, das suas histórias de vida, e a forma como conseguem transmitir isso tudo para os seus trabalhos. Este projeto surge no momento em que um quinto da população portuguesa sofre de doenças mentais, tal como concluiu um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Não existe uma resposta para estes doentes todos, e é muita gente que não se identifica com um hospital psiquiátrico público, por várias coisas, por própria estima que está na cabeça da própria pessoa que não segue de ir para lá, mas particularmente hospitais privados nesta área, muito poucos, quase nheuns, e aqui quando as pessoas entram, especialmente estes artistas, estas pessoas que querem vir para cá, o espaço se convida a isso, e nós não temos condições neste momento para estar aqui com 70, 70, 80 de mais pessoas. O manicómio conta com o apoio do turismo de Portugal, instituições de saúde, juntas de freguesia de Lisboa, e ainda com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Segundo a Associação Acapa, as pessoas cegas vão poder votar nas próximas eleições europeias de forma autónoma, segura e secreta através dos boletins em braile. Estes boletins estarão disponíveis em todas as mesas de voto. As pessoas cegas vão poder votar nas próximas eleições europeias de forma autónoma, segura e secreta através dos boletins em braile, que vão estar disponíveis em todas as mesas de voto. O governo fez esta sexta-feira uma demonstração do voto em braile, mas também do voto eletrónico. Neste caso, do voto eletrónico, trata-se de um projeto piloto que vai ser testado nas próximas eleições no distrito de Évora, mas que não será ainda alargado a todo o país. Pode parecer uma situação muito simples para a grande maioria das pessoas, mas para nós é um passo extremamente importante, algo que nunca aconteceu no nosso país, que é de possibilitar pela primeira vez que as pessoas com deficiência visual possam votar autonomamente, possam ter a certeza de que votam no partido ou na coligação que desejam. Porque antes isso não acontecia. Por mais confiança que nós possamos ter nas pessoas que nos acompanham, nós nunca temos a certeza absoluta se votarmos onde queremos. Portanto, como calculam, é efetivamente um momento muito importante para as pessoas com deficiência visual. Já testei os dois, naturalmente. Se me pergunta qual é que eu prefiro, obviamente que prefiro o voto eletrónico. É por este objetivo que a ACAPO tem vindo a lutar há muito tempo. Nós sabemos que está ainda em fase de teste, ainda não será aplicado o voto eletrónico nestas eleições, mas pensamos que, eu conversava há bocadinho com a senhora secretária de Estado da Administração Interna e dizia-lhe que é a nossa esperança que num futuro próximo possa ser estendido, portanto, a todo o país. A secretária de Estado, para a inclusão das pessoas com deficiência, explicou como funciona o voto em braile. Duas realidades distintas que hoje estivemos aqui a demonstrar. Por um lado, o voto em braile através da utilização de uma matriz. Esta é uma solução que vai estar definitivamente implementada a partir deste ato eleitoral para o futuro. Temos a possibilidade das pessoas com deficiência visual se dirigirem à mesa de voto, identificarem-se como pessoas com deficiência visual e ser-nos à entrega uma matriz, que já tem colocado pelo Sr. Presidente da Mesa um voto absolutamente comum no seu interior. A matriz tem quadrados vazados, sobrepostos aos pequenos quadrados existentes em qualquer dos boletins de voto e, portanto, a pessoa poderá orientar-se a fazer, portanto, a procura da candidatura que pretende e assinalar a cruz nesse mesmo quadrado vazado. Para saber qual é a candidatura em que pretende votar, ser-lhe-á entregue na mesa, uma folha grande, onde é feita a correspondência entre o número das candidaturas e o respectivo partido. No caso do voto eletrónico, a máquina funciona de forma tátil através do sistema de voz e com recurso a auriculares. Está ligada a uma impressora que, no final do processo, imprime o voto em papel para depois ser colocado na urna. Neste processo, a pessoa, ao dirigir-se à mesa, ser-lhe-á entregue um cartão, um cartão que será validado pelo Presidente da Mesa, dizendo que a pessoa irá votar de forma eletrónica, um cartão comum, parecido com os nossos cartões multibancos, sem qualquer identificação. A pessoa começará a ouvir as orientações e instruções da máquina. A máquina é extremamente intuitiva. Ela o que vai dizer é, candidatura 1, se quiser selecionar não, toque na parte esquerda do ecrã. Se quiser selecionar sim, toque na parte direita do ecrã. E assim as candidaturas vão passando até a pessoa atingir a candidatura que pretende selecionar. O resultado desta experiência piloto do voto eletrónico será apresentado à Assembleia da República em relatório. O possível alargamento a todo o país ficará para uma próxima legislatura como explicou a Secretária de Estado da Administração Interna. No próximo dia 26 de maio, nas eleições europeias, o voto eletrónico vai estar disponível em 50 mesas de voto distribuídas pelos 14 conselhos do Distrito de Évora, a par das mesas tradicionais, ficando ao critério do eleitor como quer votar. Um projeto para ensinar os idosos da freguesia de Ramalde no Porto recebeu um prémio de cerca de 30 mil euros. A atribuição deste prémio surge no âmbito de programas de solidariedade e social. Uma associação do Porto criou um projeto para ensinar idosos a evitar cair em casa ou na rua. A iniciativa Vamos Fazer Cair as Quedas arrancou em janeiro de 2018 e já ensinou 50 idosos dos bairros mais envelhecidos do Porto a combater um problema que é cada vez mais comum com o envelhecimento da população. Boa, mais uma vez, mais cinco. Uma das características dos idosos são realmente as quedas em casa, ou seja, normalmente eles não têm estruturas em casa que lhes permitam não cair. Têm passadeiras, têm vários obstáculos que muitas vezes eles não percebem que são indicador para a queda. Por isso, um dos trabalhos que é feito é realmente reconhecer a habitação deles e perceber porque é que eles caem. Ou seja, o não cair aqui não é só não cair aqui, eles também não podem cair em casa. Por isso, as causas também são avaliadas e convém derrubar uma série de obstáculos que eles realmente têm e que lhes fazem cair, que os fazem cair. A iniciativa passa sobretudo pelo exercício físico, mas também pelo correr de riscos com acompanhamento, para mais tarde saber o que fazer em caso de perigo de queda. Aqui o nosso principal objetivo é trabalhar os membros superiores e os membros inferiores, trabalhar a força muscular com eles, trabalhar o equilíbrio. Mas antes disso é trabalhar a consciencialização deles. O nosso principal objetivo é que eles se consciencializem de alguns riscos e de perigos que têm em casa e fora de casa e aqui o nosso trabalho é expô-los a riscos para que eles consigam perceber o que fazer quando se expõem a esse risco. Na terceira idade, o perigo de cair é muitas vezes um perigo de morte. Na Associação de Solidariedade e Ação Social de Ramalde, esta prevenção já deu frutos e recomenda-se. Eu era uma pessoa das que caía muito em casa. Cá fora também caí. E desde que comecei a andar aqui, comecei a equilibrar melhor. Já me depende da Bangala tanto como dependia. É difícil, não é? Mas nós tendo força de vontade, fazemos isto bem. Eu por menos sinto força para isso. Eu vim para aqui muito mal e hoje estou muito bem. O projeto Vamos Fazer Cair as Quedas foi possível depois da atribuição de um prémio de cerca de 30 mil euros, ganho no âmbito de um concurso de programas de solidariedade social. Em Portugal, os arqueólogos esperavam encontrar a primeira armida construída em Cacela Velha, no Algarve, após a conquista cristã. Mas os vestígios existentes no local pertenciam à necrópole cristã mediável e ao bairro islâmico. Esperavam encontrar a primeira armida construída em Cacela Velha, no Algarve, após a conquista cristã. Mas os arqueólogos, durante a campanha arqueológica, foram surpreendidos com os vestígios da necrópole cristã medieval e do bairro islâmico que antecedeu. Durante quatro semanas, trabalhos realizados em conjunto pela Universidade do Algarve, Câmara de Vila Real de Santo António e Direção Regional de Cultura, procuraram trazer ao conhecimento do público os importantes vestígios do passado. Encontramos a continuação do bairro islâmico. Os muros não eram da armida, eram do bairro islâmico. Portanto, a diferença de cotas tinha a ver exatamente com essa escavação em plataformas. Ou seja, já temos uma nova hipótese da localização da armida. Esta hipótese não se verifica. Naturalmente, em nosso ver, estará mais próximo do castelo. Temos que subir um bocadinho mais e aproximar-nos do castelo. Foi para nós curioso, não esperava. O que significa que há aqui um planeamento na construção deste bairro e há uma construção em Socalco. Há mesmo uma escavação na rocha e uma preparação deste terreno para implantar este bairro. Encontramos materiais também da época islâmica associados. As cerâmicas, as pontas de fuso, pequenas colheres, os pregos das casas. Portanto, vamos recolhendo pacientemente todos estes elementos que depois, num laboratório, nos vão permitir reconstituir o modo de vida e o urbanismo destas populações. A formação foi também uma das componentes desta campanha arqueológica em Cacela Velha, proporcionando trabalho de campo a alunos universitários de vários países. Os investigadores esperam agora reunir os 150 mil euros necessários para dar continuidade à investigação e concretizar a musealização do espólio arqueológico, de forma a que a história de Cacela Velha possa ser contada. Numa aldeia de Penela, em Portugal, os pais decidiram criar uma escola diferente para os seus filhos. A aprendizagem nessa escola é movida pela curiosidade de cada criança. O projeto já motivou a ida de famílias estrangeiras para este município do distrito de Coimbra. Numa pequena aldeia de Penela, nasceu há dois anos um projeto pedagógico movido por pais interessados numa escola diferente para os filhos. Aqui não há quadros pretos, não há cadeiras em fila, as crianças podem andar descalças e, acima de tudo, há liberdade. Nas cerejeiras, há tempo para brincar, para partilhar ideias e projetos com os colegas e aprende-se a partir da curiosidade de cada um. A escola é um lugar onde, teoricamente, as pessoas estão fechadas a aprender, não é? Pronto. No caso das cerejeiras, os miúdos estão livres a aprender e a fazer coisas. E isso acho que é a principal diferença. É que há aqui uma grande liberdade que, ao contrário do que se pensa, não restringe a aprendizagem. Muito pelo contrário, expande, porque a criança é um ser que, naturalmente, gosta de aprender, é curioso, gosta de fazer coisas, gosta de mostrar o que faz, de estar com os outros. Isto tudo é possível aqui. Nós decidimos o que é que queremos fazer numa folha onde nós dizemos o que é que queremos fazer e também temos muitos projetos a acabar. Eu tenho o meu projeto, que é o dos vulcões. Nas outras escolas, nós estamos sempre sentados na cadeira e já trabalhámos. O que a professora queria aqui na nossa escola, nós podemos escolher o que é que nós queremos trabalhar e temos mais tempo de brincar. O projeto das cerejeiras já levou seis famílias a mudarem-se para Penela ou para conselhos vizinhos para poderem dar aos filhos de uma escola diferente. É o caso dos pais de Rita, Ilia e Alina, que se mudaram de Tel Aviv, Israel, para o pequeno conselho do interior do distrito de Coimbra. Esta experiência é extraordinária, extraordinária. Acho que é a coisa, o melhor que fazemos para nós e para nossos filhos. Elas estão muito felizes, muito calmas, muito tranquilos e também aprendem. A experiência é muito boa. Meninos mudaram muito, especialmente a mais velha que já andava na escola. e eu vejo diferença na caráter dela. Ela é mais calma, mais feliz. A grande diferença entre uma escola tradicional e uma escola como esta, democrática, é a autonomia que damos à criança e a confiança porque a criança é capaz, enquanto na escola tradicional é não. Quem responde a essas perguntas sou eu. Porquê eu é que sou capaz? Eu, adulto. Nunca há criança. Portanto, não confiamos que a criança seja capaz de responder a isso. Todos os dias as crianças têm tempo para aprender matemática, línguas e estudo-meio, definem o que querem aprender, mostram aquilo que já fizeram, escolhem colegas para parcerias, ajudam na limpeza e organização da escola e lançam-se em projetos que podem passar por construir uma casa em adobe, estudar os vulcões ou participar num clube de russo. Suportada pelas doações mensais dos pais, o projeto das Serjeiras está agora a preparar o seu futuro. É sempre um grupo multi-edades, na ótica da parceria, do trabalho colaborativo, de aprender com os mais velhos e os mais velhos com os mais novos, sejam eles crianças, sejam eles adultos. E temos aqui dois caminhos para formalizarmos. Também estamos a trabalhar a nível estratégico e formal, gostaríamos de encontrar um enquadramento legal para estarmos mais livres. Ou nos firmamos como escola internacional, já foi feito o pedido à gesto de Coimbra, estamos neste momento completamente bloqueados porque nos pedem, a nível de infraestruturas e do edifício, temos que obter aos requisitos para os centros escolares, no mínimo 80 alunos, ora não é a nossa escala e não temos esse financiamento. Ou um caminho totalmente oposto, mas quanto a nós até mais interessante, a integração no ensino público enquanto projeto piloto, ao abrigo do projeto de autonomia e flexibilidade curriculares que está a começar. Portanto, o sistema já percebeu que algo tem que mudar e já está a desenvolver ferramentas legais para que essa mudança ocorra. Com o apoio da Câmara de Penela, os pais vão fazendo o seu caminho, construindo aos poucos uma ideia de escola que se quer inclusiva, democrática e onde as crianças se sintam felizes a aprender. São Pedro foi com Portugal para o mar há séculos. Chegou à Índia e fez o Índico de volta até Moçambique, onde descendentes de Goa ainda hoje o celebram como padroeiro dos pescadores. São Pedro foi com Portugal para o mar há séculos. Chegou à Índia e fez o Índico de volta até Moçambique, onde ainda hoje o celebram como padroeiro dos pescadores. Os nossos pais vieram de Goa para aqui e adquiriram essa tradição de lá e começou-se a praticar aqui. Há 60 anos, a cada 29 de junho, os barcos juntam-se em procissão, em que se lança uma coroa de flores à água em memória de membros da comunidade. É um convívio, reforçamos a nossa solidariedade e nós transmitimos aos mais jovens a tradição dessa festa. Isto é como se fosse Natal, porque nós todos juntamos e fazemos a união de toda a família goesa, onde todos participamos, todos convivemos e celebramos este dia. Os jovens prometem dar continuidade à festa, que inclui uma matança do porco e muitas iguarias, tudo confeccionado no dia anterior. A comida goesa dá muito trabalho, mas é saborosa. E tudo no mar, com a benção de São Pedro. Uma parceria entre a Fundação PT e a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral desenvolveu uma aplicação para telemóvel e tablet. Esta nova aplicação visa melhorar a comunicabilidade das pessoas com paralisia cerebral. A Fundação PT e a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral desenvolveram uma aplicação para telemóvel e tablet que visa melhorar a capacidade de comunicação de quem tem dificuldades motoras. Chama-se Magic Contact e tem vindo a ser testada na Associação do Porto de Paralisia Cerebral. Queríamos resolver o problema de como é que uma pessoa com graves limitações motoras podia interagir com a encarante tátil. A aplicação inclui botões maiores e com uma sensibilidade mais adequada a pessoas com paralisia cerebral. Olá, chamo-me João. Os utilizadores foram até determinantes no desenvolvimento desta tecnologia. Temos muitas gestões feitas pelos próprios clientes, porque são eles que as têm a usar e por isso também temos projetos, junto com a Fundação PT, que nos permitiram ter o equipamento, disponibilizar os equipamentos para os clientes, para que eles pudessem testar e eles experimentarem e eles dão-nos várias sugestões. Ao utilizar este sistema, pode perfeitamente comunicar com o seu assistente pessoal, como pode adquirir outros serviços na comunidade, sem estar à espera do apoio do assistente pessoal. Portanto, cada vez mais a tecnologia tem aqui um papel fundamental na autonomia dos indivíduos com paralisia cerebral. A Magic Contact pode ainda ser determinante para a qualidade de vida de outros utilizadores com doenças ou condições que perturbem a capacidade de comunicação. Não só a nível das associações de paralisia cerebral, como outro tipo de associações, como por exemplo a APELA, que é a associação ligada à esclerose lateral amiotrófica, a ELA, que também nos dá sugestões importantes para os desenvolvimentos e nós acolhemos sempre essas associações para procurar dar a melhor resposta aos clientes. A aplicação é gratuita e em constantes atualizações. A última permite ler livros e documentos em formato PDF. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cplp na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas da mesma hora. Até a próxima!